O ladrão de Bagdad, com Douglas Fairbanks. Sonorização, Tecne-Som, Rio de Janeiro. O mundo o conheceu como Doug, o homem com uma alegria que lhe dava o poder de comunicar-se com milhões. Fairbanks tinha 42 anos em 1924, ocasião em que produziu e estrelou O Ladrão de Bagdad. O primeiro filme de capa e espada de Doug foi A Marca do Zorro, produzido em 1920, seguido de Os Três Mosqueteiros em 1921 e Robin Woods em 1922. Mas em O Ladrão de Bagdad, ele abandonou o tipo de papel que tinha vivido nesses filmes anteriores para tornar-se um autêntico patife, um punguista. Doug reuniu, ao custo de 2 milhões, o maior elenco, os maiores cenários e o mais esmerado vestuário para esta fulgurante produção. Existe uma poderosa magia neste conto de fadas da velha Bagdad. Vamos deixá-la atuar. Douglas Fairbanks, em O Ladrão de Bagdad. Uma história das mil e uma noites. A felicidade deve ser conquistada. Louvado seja Alá, o Rei Caridoso, o Criador do Universo, o Senhor dos Três Mundos, o Alcorão. As obras dos que se foram antes de nós, tornaram-se recursos e exemplos para os homens de nosso tempo, de modo a que os povos possam ver as lições ensinadas aos antepassados e possam, a partir daí, acautelar-se. Uma rua em Bagdad, a cidade sonho do Antigo Oriente. Uma rua em Bagdad. Uma coisa workingá.